Os Ensinamentos de Silvano Introdução Os Ensinamentos de Silvano é um dos textos encontrados entre os códices da biblioteca de Nag Hammadi. Códice sétimo, geralmente datado do ano 150 d.C. Não é um texto gnóstico, mas possui algumas partes gnósticas, juntamente com os ensinamentos dos cristãos ortodoxos. Incluindo o trecho que diz, conheça quem é Cristo e adquiro como amigo, pois este é o amigo que é fiel. Ele é Deus e professor. Este, sendo Deus, tornou-se homem por sua causa. O autor do texto é desconhecido, mas é pseudônimo de um companheiro de Paulo e Pedro, Silas, dos capítulos 15 a 18 do livro de Atos dos Apóstolos, conhecido nas epístolas do Novo Testamento com o nome de Silvano. Este é um achado raro, porque seu conteúdo está relacionado à sabedoria cristã primitiva, e acredita-se que tenha sido popular nos círculos monásticos. Início do texto. Abula cada época infantil da sua vida. Adquira para si força de espírito e alma. E intensifique a luta contra todas as loucuras das paixões do amor canal, e da maldade básica, e do amor às músicas, e a afeição pelas contendas, ciúmes e ira, e a raiva, sentimentos cansativos, e o desejo de riquezas. Guarde o seu acampamento com armas e lanças. Arme-se com todos os soldados, que são as palavras, e os comandantes, que são os conselhos, e guie sua mente com o princípio orientador. Meu filho, jogue todos os ladrões fora dos seus portões. Guarde todos os seus portões com tochas, que são as palavras, e você adquirirá através de todas essas coisas uma vida tranquila. Mas aquele que não guarda estas coisas se tornará como uma cidade desolada, como as que foram capturadas. Todos os tipos de feras selvagens pisaram nela, pois os pensamentos que não são bons, são feras do mal. E a sua cidade estará cheia de ladrões, e você não será capaz de adquirir a paz. Mas apenas todos os tipos de feras selvagens. O maligno, que é um tirano, é senhor desses. Enquanto acontece isto, ele, o maligno, está abaixo do grande lamaçal. E toda a cidade, que é a tua alma, perecerá. Retire-se destas coisas, ó alma miserável. Traga seu guia e seu professor. A mente é o guia, mas a razão é o professor. Eles vão te tirar da destruição e dos perigos. Ouça, meu filho, a meu conselho. Não mostre suas costas aos inimigos, empreendendo fuga. Mas, em vez disso, enfrente-os como um forte. Não seja um animal, com homens perseguindo você. Antes, seja você o homem, com você perseguindo as bestas selvagens do mal. Para que, de alguma forma, não venham a se tornarem vitoriosos sobre você. E pisoteiem em você como a um morto. E você pereça por causa de sua maldade. Ó homem miserável, o que você fará se cair nas mãos deles? Proteja-se, para que você não seja entregue nas mãos de seus inimigos. Confie-se a este par de amigos, o raciocínio e a mente. E ninguém será vitorioso sobre você. Que Deus habite em seu acampamento. Que seu espírito proteja seus portões. E que a mente da divindade proteja suas paredes. Deixe a razão santa se tornar uma tocha em sua mente. Queimando a madeira que é o todo do pecado. E se você fizer estas coisas, ó meu filho, você será vitorioso sobre todos os seus inimigos. E eles não serão capazes de fazer uma guerra contra você. Nem eles serão capazes de resistir. Nem eles serão capazes de entrar em seu caminho. Pois se você encontrar estes, você os desprezará como negadores da verdade. Eles falarão com você, bajulando e seduzindo você. Não porque tenham medo de você. Mas porque tem medo daqueles que habitam dentro de você. A saber, os guardiões da divindade e do ensinamento. Meu filho, aceite a educação e o ensino. Não fuja da educação e do ensino. Mas quando você é ensinado, aceite-o com alegria. E se você é educado em qualquer assunto, faça o que é bom. Você trará uma coroa de educação por seu princípio orientador. Coloque o santo ensinamento como um manto. Torne-se nobre de espírito através da boa conduta. Obtenha a austeridade da boa disciplina. Julgue-se como um juiz sábio. Não se desvie do meu ensino. E não adquira ignorância. Para não se desviar de seu povo. Não fuja do divino e dos ensinos que estão dentro de você. Pois aquele que está lhe ensinando lhe ama muito. Pois ele lhe dará um caráter digno. Expulse a natureza animal que está dentro de você. E não permita que o pensamento base entre em você. Pois você sabe o caminho que eu ensino. Se é bom governar sobre os poucos. Como você vê. Quanto melhor é você governar sobre todos. Desde que você é exaltado acima de todas as congregações e todos os povos. Proeminente em todos os aspectos. E tem uma razão divina. Tendo-se tornado mestre sobre todo o poder que mata a alma. Meu filho. Porventura alguém quer ser escravo. Por que? Então. Você se incomoda injustamente. Meu filho. Não tenha medo de ninguém a não ser somente Deus. O exaltado. Arranque o engano do diabo de você. Aceite a luz para os seus olhos e lance a escuridão de você. Vive em Cristo e você adquirirá um tesouro no céu. Não se torne uma salsicha feita de muitas coisas que são inúteis. E não se torne um guia em sua ignorância cega. Meu filho. Ouça meu ensinamento. Que é bom e útil. E termine o sono que pesa sobre você. Afasta-te do esquecimento que te enche de escuridão. Já que. Se foste incapaz de fazer alguma coisa. Eu não teria dito estas coisas a ti. Mas Cristo veio para lhe dar este presente. Por que você persegue a escuridão quando a luz está à sua disposição? Por que você bebe água velha? Embora vinho doce esteja disponível para você. A sabedoria convoca você. Mas você deseja loucura. Não por seu próprio desejo você faz essas coisas. Mas é a natureza animal dentro de você que as faz. A sabedoria o convoca em sua bondade. Dizendo. Vinde a mim todos vós. Ó tolos. Para receberdes um dom. O entendimento excelente e bom. Estou dando-te uma veste sacerdotal. Que é tecida de todas as sabedorias. O que mais é a morte do mal. Exceto a ignorância. O que mais é a escuridão do mal. Exceto a familiaridade com o esquecimento. Lance sua ansiedade somente a Deus. Não te tornes ansioso por ouro e prata. Que são coisas inúteis para a alma. Mas vista-te de sabedoria como a um manto. Põe o conhecimento sobre você como uma coroa. E sente-se um trono de percepção. Pois estes dons são seus. E você os receberá novamente no alto em outra ocasião. Pois um homem insensato geralmente se veste da loucura como a um manto. E com uma vestimenta de tristeza. Envergonha-se. E ele coroa-se com a ignorância e se senta em um trono de ignorância. Por enquanto ele é sem razão. Ele leva apenas a si mesmo perdido. Pois ele é guiado pela ignorância. E ele segue os caminhos do desejo e das paixões. Ele nada nos desejos da vida e se afunda neles na certeza de que está lucrando. Quando faz todas essas coisas sem lucro. O homem miserável que passa por todas essas coisas vai morrer. Porque ele não tem a mente. O timoneiro. Mas ele é como um navio que o vento lança para lá e para cá. E como um cavalo solto que não tem cavaleiro. Por isso, este homem precisava do cavaleiro. Que é a razão. Pois o desgraçado se desviou porque não queria conselho. Ele foi jogado para lá e para cá por estes três infortunios. Adquiriu a morte como pai. A ignorância como mãe. E os maus conselhos adquiriu-os como amigos e irmãos. Portanto, tolo, você deve lamentar por si mesmo. A partir de agora, meu filho, volte à sua natureza divina. Exorciste de você esses amigos malvados e enganadores. Aceite a Cristo, esse amigo verdadeiro, como um bom professor. Afaste-se da morte que se tornou um pai para você. Pois a morte não existia, nem existirá no final. Mas desde que você lançou de si mesmo o Deus, o Santo Pai, a verdadeira vida, a fonte da vida. Portanto, você obteve a morte como pai e adquiriu a ignorância como mãe. Eles roubaram você do conhecimento verdadeiro. Mas volte, meu filho, a seu primeiro pai, o Deus Espírito que está acima dos deuses. E para a sabedoria, sua mãe, de quem você foi originado desde o início. A fim de lutar contra todos os seus inimigos, os poderes do adversário. Ouça, meu filho, a meu conselho. Não seja arrogante em oposição a toda boa opinião. Mas tome para si o lado da divindade e da razão. Guarde os santos mandamentos de Jesus Cristo e você reinará em todos os lugares da terra. E será honrado pelos anjos e arcanjos. Então você os adquirirá como amigos e outros servos. E você adquirirá lugares no céu acima. Não traga dor e problemas para o divino que está dentro de você. Mas quando você se importar com isso, pedirá que permaneça puro e se torne autocontrolado em sua alma e corpo. Você se tornará um trono de sabedoria e pertencerá à família de Deus. Ele lhe dará uma grande luz através dele. Mas antes de tudo, saiba como você surgiu. Conheça a si mesmo, isto é, de que substância você é, ou de que raça ou de que espécie. Entenda que você veio a ser de três raças. Da terra, da formada e da criada. O corpo veio a ser da terra com uma substância terrestre. Mas o formado, para o bem da alma, surgiu do pensamento do divino. O criado, no entanto, é a mente, que veio a existir em conformidade com a imagem do Deus Espírito. A mente divina tem substância do divino. Mas a alma é aquilo que ele, Deus, formou para seus próprios corações. Pois penso que, a alma, existe como esposa daquilo que veio a existir em conformidade com a imagem. Se você se misturar, você adquirirá as três partes ao cair da virtude para a inferioridade. Viva de acordo com a mente. Não pense nas coisas relativas à carne. Adquira a força, pois a mente é forte. Se você cair desse outro, você se tornou um homem mulher. E se você expulsa de si mesmo a substância da mente, que é o pensamento. Então cortou a parte masculina e voltou-se apenas para a parte feminina. Você se tornou psíquico, desde que recebeu a substância do formado. Mas se você expulsa a menor parte do psíquico, de modo que não adquira novamente uma parte homem. Mas aceitou por si mesmo o pensamento e a semelhança animal. Você se tornou carnal, desde que assumiu a natureza animal. Mas eu digo que Deus é o espiritual. O homem tomou forma da substância de Deus. A alma divina compartilha parcialmente dessa. E além disso, compartilha outra parte na carne. A alma base está inclinada a se virar de um lado para outro. O que filma a verdade. É bom para você, ó homem, se virar para a natureza do homem espiritual. Ao invés de para a natureza animal. Aqui eu estou querendo dizer para o carnal. Pois você terá semelhança da parte em que você se transformará. Eu direi algo mais para você. Mais uma vez, que você deve ser zeloso. Por ventura, você quis se tornar um animal. Quando você veio para este tipo da natureza. Mas, ao contrário, compartilhe uma verdadeira natureza da vida. Para ter certeza, a animalidade irá guiá-lo para a raça da terra. Mas a natureza racional irá guiá-lo de maneira racional. Volte-se para a natureza racional e lance-se a natureza gerada pela terra. Ó alma, persistente. Seja sóbria e sacuda a sua embriaguez. Que é o trabalho da ignorância. Se você persistir em viver no corpo, viverá na rusticidade. Quando você entrou em um nascimento corporal, você foi gerado. Entre na câmara nupcial. Seja iluminado em mente. Meu filho, não se lance na água e não se deixe contaminar com estranhos tipos de conhecimento. Certamente você sabe que os esquemas do adversário não são poucos. E que os truques que ele possui são variados. Especialmente o homem noético foi roubado da inteligência da cobra. Pois é conveniente que você esteja de acordo com a inteligência destes dois. Com a inteligência da serpente e com a inocência e a mansidão da pomba. Para que ele, o adversário, não entre em você como um adulador. Como um verdadeiro amigo. Dizendo, eu aconselho as coisas boas para você. Mas você não reconheceu o engano deste quando o recebeu como um verdadeiro amigo. Pois ele lança em seu coração maus pensamentos como bons. E hipocrisia disfarçada de verdadeira sabedoria. Avidez disfarçada de frugalidade conservadora. Amor à glória é sobre o disfarce daquilo que é belo. Jactância e orgulho sobre o disfarce de grande austeridade e impiedade como grande piedade. Pois quem diz, eu tenho muitos deuses é sem Deus. E ele lança conhecimentos puro em seu coração sob o disfarce de palavras misteriosas. Quem será capaz de compreender seus pensamentos e dispositivos. Que são variados. Já que ele ama grandemente para aqueles que desejam aceitá-lo como rei. Meu filho. Como você será capaz de compreender os esquemas deste. Ou seu conselho para matar a alma. Pois seus dispositivos e os esquemas de sua maldade são muitos. E pense em suas entradas. Isto é, como ele entrará em sua alma e em que vestimenta ele entrará em você. Aceite a Cristo. Que é capaz de libertá-lo. E que assumiu os recursos daquele. Para que através deles pudesse destruir o puro engano. Pois este é o rei que você tem. Que é sempre invencível. Contra quem ninguém será capaz de lutar nem dizer uma palavra. Este é o seu rei e seu pai. Pois não há ninguém como ele. O professor divino está sempre com você. Ele é um ajudante. E ele te conhece por causa do bem que está em você. Não ponha maliciosidade em seu julgamento. Pois todo homem malicioso prejudica seu coração. Pois somente um homem insensato está habituado a sua destruição. Mas um homem sábio conhece seu caminho. E um homem insensato não se protege contra falar de um mistério. Um homem sábio, no entanto, não deixe escapar todas as palavras. Mas estará discriminando para com aqueles que ouvem. Não mencione tudo na presença daqueles que você não conhece. Tenha um grande número de amigos. Mas não de conselheiros. Primeiro, examine seu conselheiro. Pois não honre ninguém que lhes honjeie. Sua palavra, com certeza, é doce como o mel. Mas seu coração está cheio de eléboro. Pois sempre que pensam que se tornaram amigos de confiança. Enganam-se enganosamente contra ti e lançam-te no lodo. Não confie em ninguém como amigo. Pois todo este mundo se tornou enganoso e todo homem é perturbado em vão. Todas as coisas do mundo não são lucrativas, mas acontecem em vão. Não há ninguém, nem mesmo um irmão, que é digno de confiança. Uma vez que cada um está buscando sua própria vantagem. Meu filho, não tem ninguém como amigo. Mas se você adquirir um, não se confie nele. Confie-se a Deus sozinho como pai e como amigo. Pois todo mundo procede enganosamente, enquanto toda a terra está cheia de sofrimento e dor. Coisas em que não há lucro. Se você deseja passar sua vida em silêncio, não faça companhia a ninguém. E se você fizer companhia com eles, seja como se não fosse. Seja agradável a Deus e você não precisará de ninguém. Viva com Cristo e ele vai te salvar. Pois ele é a verdadeira luz e o sol da vida. Pois assim como o sol que é visível e faz luz para os olhos da carne, assim Cristo ilumina toda mente e coração. Pois se um homem perverso tem no corpo uma mente maligna, quanto mais tem aquele uma mente cega. Pois todo cego vai de tal maneira que é visto como alguém que não tem a mente sã. Ele não se deleita em adquirir a luz de Cristo, que é razão. Pois tudo o que é visível é uma cópia daquilo que está oculto. Pois como um fogo que arde em um lugar sem estar confinado a ele. Assim é com o sol que está no céu, cujos raios se estendem a todos os lugares da terra. Da mesma forma, Cristo tem um único ser e ele dá a luz a todo lugar. Esta é também a maneira como ele fala na nossa mente, como se fosse uma lâmpada que queima e ilumina o lugar. Em uma parte da alma, dá a luz a todas as partes. Além disso, falarei sobre o que é mais exaltado do que isto. A mente, com relação ao ser real, está em um lugar, o que significa que está no corpo. Mas com relação ao pensamento, a mente não está em um lugar. Pois como pode estar em um lugar, quando contempla todo lugar? Mas somos capazes de mencionar o que é mais exaltado do que isso. Pois não pense em seu coração que Deus existe em um lugar. Se você localizar o Senhor de todos em um lugar, então é apropriado dizer que o lugar é mais exaltado do que aquele que nele habita. Pois aquilo que contém é mais exaltado do que o que está contido. Pois não há lugar que seja chamado incorpóreo. Pois não é certo que digamos que Deus é corpóreo. Pela consequência seria que nós devemos atribuir tanto aumento quanto diminuição ao corpóreo. Mas também que ele, Deus, que está sujeito a estes não permanecerá imperecível. Agora, não é difícil conhecer o Criador de todas as criaturas. Mas é impossível compreender a semelhança deste. Pois é difícil não só para os homens compreenderem a Deus. Mas é também difícil para os seres divinos, anjos e os arcanjos. É necessário conhecer a Deus como ele é. Você não pode conhecer a Deus através de ninguém a não ser de Cristo, que tem a imagem do Pai. Pois esta imagem revela a verdadeira semelhança em correspondência àquela que é revelada. Um rei geralmente não é conhecido além de uma imagem. Considere estas coisas sobre Deus. Ele está em todo lugar. Por outro lado, ele não está em lugar algum. Com relação ao poder, com certeza, ele está em todo lugar. Mas com respeito à divindade, ele não está em lugar algum. Então, é possível conhecer um pouco de Deus. Com respeito ao seu poder, ele preenche todo lugar. Mas na exaltação de sua divindade, nada o contém. Tudo está em Deus. Mas Deus não está em nada. Agora, o que é conhecer a Deus? Deus é tudo o que está na verdade. Mas é tão impossível olhar para Cristo quanto para o sol. Deus vê a todos. Ninguém olha para ele. Mas Cristo, sem ser ciumento, recebe e dá. Ele é a luz do Pai. Como ele ilumina sem ser ciumento. Dessa maneira, ele ilumina todo lugar. E tudo é Cristo. Aquele que herdou tudo do existente. De Cristo é a ideia da incorruptibilidade. E ele é a luz que está brilhando incontaminada. O sobre-lhe em todo lugar impuro. E ainda assim não é contaminado. Assim é com Cristo. Mesmo se ele estiver na deficiência. Ainda assim ele está sem deficiência. E mesmo que ele tenha sido gerado. Ele é ainda não gerado. Assim é com Cristo. Se, por um lado, ele é compreensível. Por outro, é incompreensível em relação ao seu ser real. Cristo é tudo. Aquele que não possui tudo é incapaz de conhecer a Cristo. Meu filho, não ouse dizer uma palavra sobre este. E não confine o Deus do todo. As imagens mentais. Pois quem condena, não pode ser condenado por aquele que foi condenado. De fato, é bom perguntar e saber quem é Deus. Razão e mente são nomes masculinos. De fato, que aquele que deseja conhecer sobre este uno, pergunte com calma e reverência. Pois não há pequeno perigo em falar sobre essas coisas. Já que você sabe que será julgado com base em tudo o que disser. E entenda por isso que aquele que está nas trevas não será capaz de ver nada. A menos que ele receba a luz e recupere sua visão por meio dela. Examine-se para ver se você tem toda a luz. De modo que, se você perguntar sobre essas coisas. Você pode entender como você vai escapar. Pois muitos estão buscando nas trevas. E eles apalpam. Querendo entender. Já que não há luz para eles. Meu filho, não permita que sua mente olhe para baixo. Mas sim, olhe por meio da luz nas coisas acima. Pois a luz sempre virá de cima. Mesmo que a mente esteja sobre a terra. Procure buscar as coisas acima. Ilumine sua mente com a luz do céu. Para que você possa se voltar para a luz do céu. Não te canses de bater a porta da razão. E não deixes de andar no caminho de Cristo. Entre nele para que você possa receber descanso de seus trabalhos. Se você andar de outra maneira, não haverá lucro nisso. Pois também aqueles que andam no caminho largo irão para o seu fim. Para a perdição da lama. Pois o submundo está aberto para a alma. E o lugar da perdição é amplo. Aceite a Cristo. O caminho estreito. Porque ele é oprimido e tem aflição pelo seu pecado. Oh alma persistente. Em que ignorância você existe? Quem é o seu guia na escuridão? Quantas semelhanças Cristo assumiu por causa de você. Embora ele fosse Deus. Ele foi encontrado entre os homens como homem. Ele desceu ao submundo. Ele libertou os filhos da morte. Eles estavam em trabalho de parto. Como a escritura de Deus disse. E ele selou o coração dele. O submundo. E ele quebrou completamente os fortes arcos do submundo. E quando todos os poderes o viram. Eles fugiram. Para que ele pudesse trazer você. Miserável. Para cima do abismo. E poderia morrer por você como um resgate pelo seu pecado. Ele salvou você da mão forte do submundo. Mas você mesmo. Embora seja difícil. Dê a ele sua concordância fundamental. Até mesmo. Como um indício de que ele pode aceitá-lo com alegria. Agora a escolha fundamental. Que é a humildade de coração. É o dom de Cristo. Uma coração contrito é o sacrifício aceitável. Se você se humilhar. Será grandemente exaltado. E se você se exaltar. Será extremamente humilhado. Meu filho. Guarde-se contra a iniquidade. E não permita que o espírito da iniquidade o derrube novamente no abismo. Pois ele é louco e amargo. Ele é aterrorizante. E ele joga todos para baixo em uma cova de lama. É uma coisa grande e boa não amar a fornicação. Nem sequer pensar na questão infeliz. Pois pensar nela é a morte. Não é bom que um homem caia na morte. Pois uma alma que foi encontrada na morte será sem razão. Pois é melhor não viver do que adquirir a vida de um animal. Proteja-se. Para que não seja queimado pelo fogo da fornicação. Pois muitos que estão submersos no fogo são seus servos. Que você não conhece como seus inimigos. Oh filho meu. Tira velho o vestimento da fornicação e veste a roupa limpa e resplandecente. Para que nela sejais belos. Mas quando você receber essa roupa, proteja-a muito bem. Liberte-se de todos os vínculos. Para que você possa adquirir liberdade. Se você expulsa de si mesmo o desejo cujos dispositivos são muitos. Você se libertará dos pecados da luxúria. Ouça, oh alma, ao meu conselho. Não se torne uma toca de raposas e cobras. Nem um buraco de serpentes e aspas. Nem uma morada de leões. Ou um lugar de refúgio de cobras e basilisco. Quando estas coisas acontecer com você, oh alma, o que você fará? Pois estes são os poderes do adversário. Tudo que está morto entrará em você através dos poderes deles. Porque a sua comida é tudo que está morto e toda a coisa imunda. Pois quando estes estão dentro de você, que coisa vive entrará em você? Os anjos vivos irão detestar você. Você era um templo. Mas você se fez um túmulo. Deixe de ser um túmulo e torne-se novamente um templo. Para que a retidão e a divindade permaneçam em você. Acenda a luz dentro de você. Não a extinga. Certamente, ninguém acende uma lâmpada para feras ou seus filhotes. Levante seus mortos que morreram. Pois eles viveram e morreram por você. Deles vida. Eles viverão de novo. Volte-se para a árvore da vida que é Cristo. Ele é a sabedoria. Porque ele é a sabedoria. Ele também é a palavra. Ele é a vida. O poder e a porta. Ele é a luz. O anjo e o bom pastor. Confie-se a este que se tornou tudo por sua causa. Bata em você como em uma porta e ande sobre você como em uma estrada reta. Pois se você anda na estrada certa, é impossível você se perder. E se você bater com essa sabedoria, você vai bater em tesouros escondidos. Pois desde que ele, Cristo, é a sabedoria, ele torna o homem tolo sábio. Ele, a sabedoria, é um reino sagrado e um manto brilhante. Por isso, a sabedoria é um tesouro com muito ouro. O que lhe trará grande honra. A sabedoria de Deus tornou-se um tipo de tolo por você. De modo que ela possa tomar você, ó tolo, e fazer de você um homem sábio. E a vida morreu por você quando ele era impotente. Para que através de sua morte, ele pudesse dar vida a você que morreu. Confie-se a razão e retire-se do animalismo. Pois o animal que não tem razão é manifestado. Muitos pensam que possui razão, mas se você olhar para eles com atenção, a fala deles é animalesca. Dê-se a alegria da verdadeira videira de Cristo. Satisfaça-se com o verdadeiro vinho, no qual não há embriaguez nem erro. Para ele, o verdadeiro vinho, marca o fim da bebedeira. Uma vez que geralmente há dentro dele aquele que dá alegria à alma e à mente, através do Espírito Santo. Mas primeiro, nutra seus poderes de raciocínio antes de beber dele, o verdadeiro vinho. Não se fure com a espada do pecado. Não se queime, ó infeliz, com o fogo da luxúria. Não se renda aos bárbaros como prisioneiros, nem aos ferozes animais que querem pisotear você. Pois eles são como leões que rugem muito alto. Não esteja morto para que eles não pisem em você. Você será o homem. E por isso será possível para você através do raciocínio conquistá-los. Mas o homem que não faz nada, é indigno de ser chamado de homem racional. O homem racional é aquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus não faz nada insolente. E aquele que se guarda contra fazer algo insolente é aquele que mantém seu princípio orientador. Embora ele seja um homem que existe na terra, ele se faz como Deus. Mas aquele que se faz semelhante a Deus é aquele que nada faz de indigno de Deus. Segundo a afirmação de Paulo, que se tornou semelhante a Cristo. Pois quem é que demonstra reverência por Deus sem querer fazer coisas que lhe agradam? Porque piedade é aquilo que é do coração. E piedade do coração caracteriza toda alma que está perto de Deus. A alma que é o membro da casa de Deus, é aquela que é mantida pura. E a alma que revestiu Cristo é aquela que é pura. É impossível picar. Agora onde Cristo está, o pecado está ocioso. Que só Cristo entre em seu mundo. E deixe-o trazer a nada todos os poderes que vieram sobre você. Deixe-o entrar no templo que está dentro de você. Para que ele possa expulsar todos os mercadores. Deixe-o habitar no templo que está dentro de você. E você pode se tornar para ele um sacerdote e um levita. Entrando em pureza. Bem-aventurado és tu, ó alma. Se encontrares este no teu templo. Bendito é ainda mais se você executar o seu serviço. Mas aquele que contaminará o templo de Deus. Esse Deus destruirá. Pois você se abre, ó homem. Se você joga este fora do seu templo. Pois sempre que os inimigos não veem Cristo em você. Então eles entrarão em você armados para esmagá-lo. Ó meu filho. Eu lhe dei ordem sobre estas coisas muitas vezes. Para que você sempre guardasse sua alma. Não é você quem vai expulsá-lo. Mas é Cristo quem vai expulsá-los. Pois se você fugir dele, de Cristo. Você cairá em grande pecado. Novamente, se você fugir de Cristo, você se tornará um alimento para seus inimigos. Pois todas as pessoas de base fogem de seu Senhor. E a base sem virtude e sem sabedoria foge de Cristo. Pois todo homem que é separado de Cristo, cai nas garras de animais selvagens. Saiba quem é Cristo e o consiga como amigo. Pois este é o amigo fiel. Ele também é Deus e professor. Este, sendo Deus, tornou-se homem por sua causa. Foi esse que quebrou as barras de ferro do submundo e os parafusos de bronze. Foi esse que atacou e derrotou todos os tiranos arrogantes. Foi ele quem soltou e disse as correntes que ele havia assegurado. Ele trouxe os pobres do abismo e os que estavam do submundo. É ele quem humilhou os poderes soberbos. Aquele que envergonha a altivez pela humildade. Aquele que derrotou os fortes e os que ostentam pela fraqueza. Aquele que, em seu desprezo, desprezava aquilo que é considerado uma honra. De modo que a humildade, pelo amor de Deus, poderia ser altamente exaltada. E, no entanto, a palavra divina é Deus. Aquele que suporta pacientemente o homem sempre. Ele desejava produzir humildade no exaltado. Ele, Cristo, que exaltou o homem, tornou-se semelhante a Deus. Não para levar Deus ao homem, mas para que o homem se tornasse semelhante a Deus. Oh! Esta grande bondade de Deus. Oh! Cristo, rei, que revelou aos homens a grande divindade. Rei de toda virtude e rei da vida. Rei dos séculos e grande um dos céus. Ouça minhas palavras e me perdoe. Além disso, ele manifestou um grande zelo pela divindade. Onde está um homem sábio ou poderoso em inteligência? Ou um homem cujos dispositivos são muitos porque ele conhece a sabedoria? Deixe-o falar que tem sabedoria. Deixe-o proferir grande ostentação. Pois todo homem se tornou um tolo e falou de seu próprio conhecimento. Pois ele, Cristo, confundiu os conselhos de pessoas astutas e prevaleceu sobre aqueles sábios em seu próprio entendimento. Quem poderá descobrir o conselho do Todo-Poderoso? Ou falar da divindade? Ou proclamar corretamente? Se não formos capazes de compreender os conselhos de nossos companheiros, quem será capaz de compreender a divindade ou as divindades dos céus? Se dificilmente encontrarmos coisas na terra, quem procurará as coisas do céu? Um grande poder e grande glória é tornar o mundo conhecido. E a vida do céu deseja renovar tudo. Para que ele possa expulsar o que é fraco. E toda forma negra. Para que todos possam brilhar em vestes celestiais. A fim de tornar manifesto o comando do Pai. Que é extremamente brilhante. E que ele, Cristo, pode coroar aqueles que desejam lutar bem. Cristo, sendo o juiz da disputa, é aquele que coroou cada um. Ensinando a todos a lutar. Aquele que contendeu primeiro recebeu a coroa. Ganhou domínio e apareceu. Dando luz a todos. E todos foram feitos novos através do Espírito Santo e da mente. Ó Senhor Todo-Poderoso, quanta glória a ti darei. Ninguém foi capaz de glorificar adequadamente ao Deus. É tu que deste glória a tua palavra para salvar a todos. Ó Deus misericordioso. Aquele que veio da tua boca e ressuscitou do teu coração. O primogênito, a sabedoria, o protótipo, a primeira luz. Pois ele é a luz do poder de Deus. E ele é uma emanação da pura glória do Todo-Poderoso. Ele é o espelho imaculado da obra de Deus. E ele é a imagem de sua bondade. Pois ele é também a luz da luz eterna. Ele é o olho que olha para o Pai invisível. Sempre servindo e formando pela vontade do Pai. Só ele foi gerado pelo bom prazer do Pai. Pois ele é uma palavra incompreensível. E ele é a sabedoria e vida. Ele dá vida e nutre todas as coisas e poderes vivos. Assim como a alma dá vida a todos os membros. Ele governa tudo com o poder e dá vida a eles. Pois ele é o comércio e o fim de todos. Cuidando de todos e envolvendo-os. Ele está incomodado em nome de todos. E ele se alegra e também chora. Por um lado, ele lamenta por aqueles que obtiveram como seu lugar o castigo. Por outro lado, ele está perturbado com cada um que ele traz arduamente a instrução. Mas ele se alegra com todos que estão em pureza. Então cuidado, para que você não caia nas mãos dos ladrões. Não permita que durma os olhos da tua mente. Nem sonhe com suas pálpebras. Para que você seja salvo. Como uma gazela de redes e como um pássaro de uma armadilha. Lute a grande luta enquanto durar a luta. Enquanto todos os poderes estão olhando atrás de você. Não apenas os santos. Mas também todos os poderes do adversário. Aí de ti se fores vencido no meio de todo aquele que te está a observar. Se você lutar a luta e for vitorioso sobre os poderes que lutam contra você. Você trará grande alegria a todo santo. E ainda assim grande pesar a seus inimigos. Seu juiz ajuda você completamente. Desde que ele quer que você seja vitorioso. Ouça, meu filho. E não seja lento com seus ouvidos. Levante-se quando tiver deixado seu velho homem para trás como uma águia. Teme a Deus em todos os seus atos e glorifique-o através de um bom trabalho. Você sabe que todo homem que não está agradando a Deus é o filho da perdição. Ele irá para o abismo do submundo. Oh, esta paciência de Deus que tem a cada um. Que deseja que todo aquele que se sujeitou ao pecado seja salvo. Mas ninguém impede que ele, Deus, faça o que ele quer. Pois quem é mais forte do que ele para impedi-lo? Para ter certeza, é ele quem toca a terra. Fazendo-a tremer e também fazendo com que as montanhas fumem. Ele é aquele que reuniu um mar tão grande como numa bolsa de couro. E pesou toda a água em suas escamas. Somente a mão do Senhor criou todas essas coisas. Porque esta mão do Pai é Cristo e forma tudo. Por meio dela, tudo surgiu, desde que se tornou a mãe de todos. Pois ele é sempre filho do Pai. Considere estas coisas sobre o Deus Todo-Poderoso, que sempre existe. Este não era sempre rei. Por medo de que ele pudesse estar sem um filho divino. Pois todos habitam em Deus, isto é, as coisas que vieram a existir através da palavra, que é o filho como a imagem do Pai. Porque Deus está próximo, ele não está longe. Todos os limites divinos são aqueles que pertencem à casa de Deus. Portanto, se o divino concorda com você parcialmente em qualquer coisa, saiba que todo divino concorda com você. Mas esse divino não está satisfeito com nada de mal. Pois é isso que ensina a todos os homens o que é bom. Foi isso que Deus deu à raça humana. De modo que, por essa razão, todo homem pode ser escolhido antes de todos os anjos e arcanjos. Porque Deus não precisa colocar nenhum homem à prova. Ele conhece todas as coisas antes que elas aconteçam e conhece as coisas ocultas do coração. Eles são todos revelados e achados em falta na sua presença. Que ninguém nunca diga que Deus é ignorante. Pois não é correto colocar o Criador de toda a criatura na ignorância. Pois até as coisas que estão na escuridão estão diante dele como coisas na luz. Então, não há outro escondido, a não ser somente Deus. Mas ele é revelado para todos. E ainda assim ele é muito oculto. Ele é revelado porque Deus conhece tudo. E se eles não quiserem afirmar isso, eles serão corrigidos pelo coração deles. Agora ele está oculto porque ninguém percebe as coisas de Deus. Pois é incompreensível e insondável conhecer o conselho de Deus. Além disso, é difícil compreendê-lo e é difícil encontrar Cristo. Pois ele é o único que habita em todo lugar. E também não está em lugar algum. Ninguém que queira, que não se esforça, conhecerá Deus como ele realmente é. Nem a Cristo, nem ao Espírito, nem coro de anjos, nem mesmo os arcanjos. Assim como os tronos dos Espíritos e os exaltados soberanos. E a grande mente. Então abra a porta para si mesmo. Para que você conheça aquele que é. Bata em você mesmo. Que a palavra pode abrir para você. Pois ele é o governante da fé e a espada afiada. Tendo se tornado tudo para todos. Porque ele deseja ter misericórdia de todos. Meu filho, prepare-se para escapar dos governantes do mundo das trevas e desse tipo de ar, que é cheio de poderes. Mas se você tem Cristo, você conquistará este mundo inteiro. Aquilo que você abre para si mesmo, você abrirá. Aquilo em que você bate por si mesmo, você vai bater, beneficiando a si mesmo. Ajuda a ti mesmo. Meu filho, procure não prosseguir com coisas em que não há lucro. Meu filho, primeiro purifique-se para a vida exterior. A fim de poder purificar o interior. E não seja como os mercadores da palavra de Deus. Coloque todas as palavras para o teste antes de pronunciá-las. Não desejes adquirir honras que sejam inseguras. Nem a jactância que te leva à ruína. Aceite a sabedoria de Cristo que é paciente e suave. E proteja isso. Ó meu filho, sabendo que o caminho de Deus é sempre proveitoso. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, maravilha extraordinária. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem o conteúdo da página nas redes sociais. Ajude-nos na divulgação do conhecimento da verdade, que há muito ficou oculto de todos nós. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.